O mercadinho do seu Zé vai ser o responsável por abastecer o Brasil com arroz, sim. O agro-brasileiro não consegue, mas o mercadinho do seu Zé, esse sim. Tem cheirinho de corrupção, mas é só arroz. Mas antes eu quero compartilhar com vocês essa linda imagem. A vereadora do PT, ela foi ali fazer um discurso e recebeu todo o amor da sua própria base. Bom dia a todos e a todas. Obrigada. Nossa, a cara, velho, olha o sorriso saindo assim do semblante. Eu acho que é porque ela não falou todes, mas a cara é impagada. Ah, ela não tá entendendo. Ah, vai cholar, vai cholar, vai. Vai, Benchinho, vai, Benchinho. Opa, maluco aqui riu, hein? Tá rindo, hein? Ó, tá rindo aqui também. Tem o pessoal rindo, tá errado isso aí de rir da moça, hein? E o maluco aqui fica rindo e não fala nada. Presidente. Presidente, me socorre, presidente. Olha quanto ódio. Eu sou do amor, eles estão com ódio. Eu posso falar? Pode, querida. As pessoas só não querem te ouvir. Ih, meteu, meteu... Ah, não, não, não. Não adianta, não adianta. Dá tchauzinho, porque você não está feliz. O seu semblante distúrbio. Pior que eu tô com dó mesmo, velho. Eu não queria ter dó de petista, mas eu tô com dó dessa senhora aí. Mas ela deve fazer muita coisa ruim pra população. Não tenha dó de petista, não. Ah, mas deu dó. Ela vai ficar, ela deu tchauzinha de novo. Tchau, querida. Tchau, querida. Tchau, querida. E eu queria saber de você. Você ficou com dó no final ali que você viu? Fala a verdade. Você ficou com dó de petista? Comenta aqui que eu quero saber. Já deixa like no vídeo e se inscreva no canal. Bom, vamos falar do arroz. A mercearia do seu Zé ganhou aí a licitação. Milhões, milhões de reais aí para distribuir arroz. Sim, o seu Zé vai conseguir fazer isso pra nós. Antes, vamos entender como foi esse pregão aí e tudo que está acontecendo em relação a este arroz. Vamos lá. E a crueldade se consumou. O governo federal realizou o leilão do primeiro lote de compra de arroz. Comprou 263 mil toneladas a 5 reais. Produtores gaúchos destroçados pelas águas agora enfrentam uma calamidade provocada pela insensibilidade do governo federal. Não só pela compra em si, mas também pela venda a preços subsidiados. Produto que será vendido em sacos de 5 quilos e escrito em letras garrafais. Produto adquirido pelo governo federal tem como única finalidade fazer propaganda política com dinheiro público. Às custas dos trabalhadores e dos produtores gaúchos. Na verdade, é as custas de todo o povo brasileiro. Porque esse dinheiro aí, eu vejo o povo comemorando. Olha, é o Lully dando o arroz mais barato. Um que não está dando, tu vai comprar. E outro, ele já comprou com o teu dinheiro, porque o dinheiro é nosso. Então, ele já comprou com o teu dinheiro e tu vai comprar de novo esse arroz, pagando imposto de novo nesse arroz. Cara, é um loop infinito. É isso aí. Não é com o dinheiro só dos produtores do Sul. É com o dinheiro de todo mundo. Tem gente comemorando em redes sociais, dizendo que o governo federal botando comida barato na mesa. Ou eles são ingênuos ou são ignorantes. Ignorantes. Eu fico com ignorantes. Não, não são ingênuos. Nenhum deles. Todos que apoiam esse Lúcifer, esse governo e essa esquerda toda, são todos... Não, não são ignorantes também. Eles são do mal mesmo. Eles fazem de propósito. Eles gostam. Todo subsídio é pago com dinheiro de pagador de impostos. Pra mim, pagar algo mais barato, eu preciso pagar outra coisa mais cara. O governo não consegue colocar dinheiro no teu bolso direito sem antes tirar do teu bolso esquerdo. O governo, pra conseguir subsidiar o arroz, destinou, em medida provisória, mais de 2 bilhões de reais em subvenções, que é um termo técnico que significa subsídio. Só pra nós termos uma proporção do absurdo, 2 bilhões de reais para subsídios. E o governo federal destinou 1.2 bilhões de reais para o tal auxílio-reconstrução. 2 bilhões, se eu não me engano, foi nesse começo. Mas vai chegar a 6 bilhões, que vai importar mais arroz, parece. De 5 mil e 100 reais para 240 mil famílias. 1 bilhão e 200 milhões para a solidariedade. 2 bilhões destinado para a vingança contra o água. Esses 2 bilhões de reais poderiam muito bem servir para financiar o programa de manutenção de emprego e renda no Rio Grande do Sul. Pra ajudar as empresas que estão há 30 dias sem faturar. Esse é o governo que se diz do amor, mas onde o homem e o desejo de vingança é muito maior que o desejo de solidariedade. Isso é uma verdade. Eu fiz um vídeo, se você não viu, eu vou deixar aqui no izinho, ou no final deste vídeo vai estar lá, mostrando que o Lulúcifer foi lá no Sul fazer fotinho. Sim, ele foi fazer um ensaio fotográfico para a campanha. É uma coisa assim, medonha. Assiste o vídeo lá que vale a pena. E aqui o Marcos Vinícius, deputado, foi ver quem são as empresas que ganharam o pregão. E, rapaz, tem uns bagulho muito doido aí, ó. Se liga. Vícius fortes e graves de irregularidades no leilão em si. As empresas que venceram. Zafira Trading Limitada, considerada microempresa. Microempresa, hein? Venceram um leilão milionário. Cujo capital social são de 110 mil reais. Essa empresa, que tem conexões estranhas, Essa empresa vendeu 73 mil 827 toneladas. R$ 369 milhões de reais. Caramba, ela tinha onde aí? Esse arroz estava guardado no outro. Essa aqui é uma coisa fora da curva. A empresa Weasley Alves de Souza Limitada, também conhecida como Queijo Minas. Empresa situada em... Olha ela aí, ó. Vendia do seu Zé, ó. Acapá, no Amapá. Microempresa, capital social, 80 mil reais. Trago novidade sobre esse capital social. Vai até o fim. Vendeu 736 milhões de reais em arroz. Cano, eu queria entender. A venda do seu Zé tinha 736 milhões de reais em arroz? Eu não estou entendendo direito isso daí. Aí, como é que é? Tu entrega o arroz e recebe, o governo dá o dinheiro e o cara vai buscar arroz em algum lugar mais barato para sobrar dinheiro. É tudo muito estranho esse negócio, né? Objeto do contrato social da empresa? Comércio atacado de hortifrutis grangeiros. Comércio atacadista de carnes e produtos de pescados. Um mini mercado no Macapá. É isso, velho. Eu acho bobeira você aí que já está pensando bobagem. Por quê? Porque nós somos a favor do microempreendedorismo, né? Do empreendedor. Nós somos a favor de empreender. Pô, quer um empreendedor melhor do que esse aí, mano? O cara tinha um bagulho que valia 80 mil, agora tem 500 e blá, blá, blá milhões. Esse sabe empreender, pô. Ice Fruit, indústria e comércio de alimentos. Mais uma. Instalada no estado de São Paulo. Essa empresa que tem no seu contrato social a fabricação de conservas de frutas e a fabricação de sorvetes. E tinha um estoque gigantesco de arroz. Vendeu para o governo federal 19.740 toneladas de arroz. 98 milhões de reais. Outra empresa que saiu vencedora deste leilão se chama ASR Locação de Máquinas e Veículos. Oxi, loca máquinas e veículos e tinha arroz? Que coisa louca. Situada no Distrito Federal. Seu contrato social como função vender itens de higiene pessoal, vestuário, transporte coletivo. Tudo menos arroz. Passageiros. Construção de edifícios. Construção de rodovias. Construção de ruas, praças e obras de terraplanagem. Uma diversidade. Vendeu 22.500 toneladas. 112 milhões de reais. Esse leilão cheirava muito mal desde o início. Não tinha justificativa que parasse de pé fazer uma importação de 1 milhão de toneladas num momento onde não falta arroz. Um estado que clama por receitas públicas ser prejudicado desse modo. Convido os deputados dessa casa a representar junto ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal. Pra que passe um pente fino nesse leilão. Mano, de verdade, velho, não vai dar nada, velho. É todo um conglomerado, é todo mundo junto no bagulho e acabou. Acabou. Liberaram. A partir do momento que colocaram esse cara aí, liberaram tudo. Ou pensaram, ah, aquilo tudo lá realmente foi mentira. Não. Sabe que ia rolar isso, deram carta branca, deixa rolar, deixa rolar. Não é crível que um supermercado, ou melhor, que um minimercado chamado Queijo Minas em Macapá consiga com 80 mil reais de capital social ser o maior vendedor neste leilão. Eu queria entender isso. Por exemplo, como é que faz? Sei lá, ele entra... O cara sabe que vai ter esse leilão. Ele entra em contato com um produtor chinês, que você vai comprar mais barato, e fala assim, ó, eu vou entrar num leilão aí, separa pra mim tantas toneladas de arroz, se eu ganhar, aí eu te pago, tu me fornece. Porque eu não consigo compreender como funciona, como é que o mercadinho do seu Zé conseguiu tanto arroz assim, né, pra entrar nesse leilão aí. Eu volto a dizer o que tenho dito em outros lugares. Se, de comissão, essas empresas que vão fazer a trade, a busca do arroz de fora, trazer pro Brasil... Ele pega o dinheiro e depois que vai buscar o arroz, é isso? Ah, sim, fica fácil. Assim eu vou participar desse leilão também. Se o serviço de atravessador, como popularmente é dito, ganharem 1% apenas, porque a gente sabe que não é 1% de comissão, mas se ganhasse 1% apenas, estariam ganhando uma mega cena acumulada de 70 milhões. Que coisa linda, hein? Eu vou fazer isso no próximo leilão. Eu vou me candidatar a fornecer qualquer coisa pro governo. Por 70 milhões, vou forneço até o botinho. Este foi o primeiro leilão que poderá chegar até 1 milhão de toneladas. Por apreço à justiça e à responsabilidade, eu volto a aclamar aqui ao governo federal, ao ministro Pimenta, que é um gaúcho, que não pode aceitar isso como uma medida de apoio ao Rio Grande do Sul. Tu tá de brincadeira, né, meu irmão? O Pimenta, velho. Porra, bicho. O Montanha, meu. Tu acha que o Montanha vai fazer alguma coisa pra ajudar vocês? Ao ex-deputado dessa casa, Edgar Preto, que eu sempre tive uma boa relação e respeitosa, e sei que é um homem honesto, eu faço esse apelo. Cancelem este leilão e joguem no lixo essa ideia maluca e absurda que tanto pode prejudicar o Rio Grande e o Brasil num momento como esse. Cara, nada de novo no front. Era de se esperar. Não estou dizendo que há algo de errado, mas cheira muito mal, né? E a empresa tinha 80 mil de capital, né? E depois, é claro, é claro que as coisas mudaram. Vamos ver aqui, olha lá. Conforme o previsto, de acordo com as informações da Junta Comercial do Amapá, o capital social da grande vencedora do leilão de arroz foi realmente alterado em 29 de 5 de 2024. Nossa, que estranho, né? Sete dias antes do leilão, passando de 80 mil para 5 milhões de reais. Como não houve a entrada de novos sócios, o aumento do capital foi realizado com recursos próprios do único sócio. Senhor Weasley, a de Souza, palmas para ele. Palmas para o Weasley. Realmente, ele é um grande empreendedor. Alteração, razão social, blá, blá, blá. Então, ele tinha um patrimônio aí, uma empresa de 80 mil, agora ele tem uma de 5 milhões. Será que ele já estava contando ali com a porcentagem que ele vai ganhar nisso? Onde arrumou tanto arroz? Não seria obrigado você provar que tem o arroz? Não, eu simplesmente ganho, aí tu me dá o dinheiro, aí depois eu vou comprar o arroz, aí fica fácil. Eu não entendo direito como funciona essa porra aí não. Mas que é muito esquisito, é muito esquisito. Uma locadora de carro, de máquina, vence um leilão de arroz, um mercadinho do seu Zé, uma fabricante de sorvete. É tudo muito estranho, né? Mas, vindo deste governo aí, cara, nada de verdade é realmente estranho. É tudo normal. É só mais um dia no postil. Mas me diz aqui o que você acha disso tudo? O que te parece tudo isso? Comenta aqui embaixo, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais, se inscreva se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! CONNECTADO Legenda Adriana Zanotto